Meu nome é Jorge Fabro, eu sou coordenador do Liceu Jardim em Santo André. Nós viemos participar do FOPA 2019 com cerca de 120 alunos. Estamos muito felizes em estar aqui, porque isso que é uma janela para o mundo. E quando os nossos alunos veem o que é possível fazer através de pessoas comuns, eles se inspiram e é uma honra, um privilégio estar aqui. O Fórum está cumprindo o seu objetivo.